E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. Vamos falar com o Ferreiro aqui sobre essa tal adaga, mano. A gente pegou um item na missão no vídeo passado, que é um item de quest, que é Lâmina Meteórica. E a gente ganhou essa missão aqui, Tutankamon's Dagger, a adaga de Tutankamon. Vamos falar com o Ferreiro e ver o que ele sabe sobre. Hum, vou mostrar pra ele o que você pode fazer com essa adaga. Agora, isso é algo especial. Onde você encontrou? Achei numa tumba antiga numa pirâmide. É iron, mas parece que não tem nada que eu já vi antes. Eu não pensei que os egípcios até sabiam como trabalhar com iron na época dos grandes faroãos. Lembra aquele mestre Smith que eu menciono antes, que aplica seu emprego em Memphis? Eu vou mostrar isso pra ele também. Ele pode saber o que fazer com isso. Beleza, a gente tem que ir pra Memphis. Aonde fica essa cidade, Memphis? Deve ser pra cima, não é? A gente não explorou pra cima, a gente explorou pra baixo. A gente conquistou tudo pra baixo. Vamos subir. Não tenho ideia de onde fica a cidade de Memphis. Aqui não é Memphis. Será que é aqui que é Memphis? Rapaz, aonde é Memphis? Aqui é Port of Heaven. Aqui é o quê? Que lugar é esse? Nem mostra. Aldila. Beleza. Memphis deve ser pra cá, pra cima. Ou pra cá, pro lado. A gente tem outra missão além dessa? Opa. Beleza, a gente só tem que conquistar os lugares mesmo da África. Tá, vamos vir aqui e ver se esse lugar aqui é Memphis. Ou a gente manda capturar aqui. Vamos ver se tem algum ataque pra vir. Novos recrutas, blá blá blá. Mercado. Vamos vir pra cá? Eu vou colocar pra atacar essa cidade aqui. Vai levar 11 horas. Vamos botar o nosso exército mais experiente sempre pra atacar a cidade. Vamos capturar esse lugar aqui. Essa mina de ferro aqui. Ou é uma pedreira? Isso aqui é uma pedreira. Isso aqui é uma mina de ferro. Beleza. Vamos vir aqui que eu acho que Memphis é aqui, mano. Tenho quase certeza. Eita, uma batalha. Já chegamos. É, beleza. Vamos pegar o nosso triarus. Qual formação? Diminuir a moral do inimigo é bom. Vamos diminuir a moral do inimigo, vai. Eu vou avançar isso aqui. A gente pode usar... Isso aqui não vale a pena usar. Vamos usar Inen... Inenis Gambit. Que são assassinos. Vambora. Beleza. Diminuir o número de casualidades ou avançar? Vamos dar hold position. Vamos ficar safe aqui, velho. DG, mano. Vamos celebrar. Aê, ninguém morreu, mano. Beleza. Agora a gente tem uma missão pra poder tomar um lugar aqui e pacificar. Mas eu não vou fazer isso ainda não. Pacificar era só dar deploy numa unidade aqui perto. Mas eu não vou fazer isso não. E essa cidade aqui? Não tem como saber qual cidade é ainda. Tá, vamos pacificar a região então. Vamos mandar o exército pra cá, vai. Que cidade é essa, mano? Que o jogo não deu pra gente o nome dela. Ah, é Memphis. É Memphis, velho. Vamos entrar em Memphis. Aê. A cidade sagrada de Memphis. Do lado do Rio Nilo. É fértil pra caralho. Não sei o que. Vambora. Vambora. Vamos gerar o junto. Vamos ver se o ferreiro da cidade conhece algo sobre forjar essa adaga. Essa adaga do Tutankamon. Aê, mano. Cidade sagrada do Nilo. Cidade grande da porra, mano. Vambora. Eu quero saber da adaga, mano. É a única coisa que eu quero saber. Precisamos achar. Ih, mano. Os caras... Os caras não gostam de forasteiro, não, hein? Tão puto com a Cleópatra. Como é que pega esse baú aqui? Ah. A gente chegou à noite na cidade, né? Acho que isso não influencia em nada, não. Olha. Esquemático de equipamentos mais nível alto, mano. Esquemático de equipamentos mais nível alto, não. Vambora. Aqui é um templo. Não vai ter nada sobre a adaga aqui, provavelmente. Caralho, eu entrei sozinho. Ah não, os personagens estão sentados. É, aqui é um templo, mano. Não tem nada aqui sobre a adaga. Vamos procurar um ferreiro, vai. Vamos procurar um ferreiro, vamos procurar um ferreiro. Hum. Aqui só... Opa. Eita porra, a deianeira. Beleza, confio. Eu preciso que você faça algo para mim agora, de novo. Você é aquele mercador. Ele lá, vendendo serviço. Para ali atrás, atrás dos edifícios. Caralho, mano. Eu vou pedir para ela me falar. Tudo bem. Você está certo. Ele sabe algo que eu preciso. Alguém que eu preciso encontrar. Talvez eu o matarei depois. Caralho, mano. Tá bom. Me ajuda ou não me ajuda. Mas não me diga o que fazer com esse cara. Tá bom. Eu vou atrair o cara. Boa. Eu vou me arrepender um pouco. Não diga ele que é sobre mim. Caralho, mano. Ela quer matar o cara. Beleza. A gente ganhou essa missão. O que é isso? Ok. tá bom comprei a reserva com a mulher aqui a gente recebeu um esquemático para fazer alguma coisa fosca uma espécie de bebida tá bom falar com o cara aqui mano que a deianeira quer matar ela quer atrair ela foi lá para o lado a roman and then officer no less it's good to finally meet eu vou falar para ele meu nome é mezenga claudius monte barro sou legatos da legio victoris você vende tudo i don't but i accept food products and medicine and what have you in exchange for my goods if you're looking for something i may be able to supply it ah eles parecem que tem que tão saudáveis onde você os encontrou the roman invasion has left many of the people here destitute and homeless in its wake i offer them a way out of starvation um caramba service is preferable to death wouldn't you say if they do well enough they may eventually earn a way as pessoas preferiam ser escravizadas porque estavam passando fome que merda tá bom tem uma coisa que eu preciso discutir com você em particular e eu tenho eu posso assegurá-lo que minha lei meus contratos com a legião a e vou enganar ele dizendo que eu quero ajudar ele a conseguir comprar mais prisioneiros e de guerra safado me a moment then i'll be with you let's meet over there behind those buildings beleza e olha só conseguimos mano e agora de running around armed are they afraid of being attacked in the middle of the city romans show off by display their weapons e vambora e vamos confrontar o cara deianeira tá aqui agora e hello habron hello i'm sorry have we met do not play idiot we are well acquainted my name is deianeira but you know me as zerechi you must have me mistaken for someone else i've never you killed my sister no i didn't all right yes i remember you i did not kill your sister where is sylvias now tell me i haven't seen him in years last i heard he was back in rome he holds an important position in the collegium bacchus thank you that is enough ii mano ela matou ele caramba mano well then just one left now quem é zay zayrish é o nome dela né real né zerechi is what my parents called me as i have said i prefer de anera ok quem era esse homem que você tava falando there were three men to kill first man who tricked us with wine and words he died when they attacked us next was man who put me in cage and sold me to damianos this man habron last is man who killed my sister when we fought back sylvias i will find him in rome it seems ah beleza tá bom mano ah vamos pegar a bolsa do cara pra fingir que foi roubo colegium bacchus there are a collegium dedicated to underground orgies of drunken debauchery the senate can ban them as hard as they want it will do nothing ah beleza ah beleza é uma espécie de colégio que é meio underground em roma ok você parece conhecer a sua organização bem como que eles foram fundados e como funciona e quem é como funciona aonde eles se encontram every event is held in a new place finding them will be very difficult i will find them i have little doubt you will beleza mano beleza beleza ah agora a gente tem que descobrir quem é esse cara né que matou a irmã da deaneira é foda mano eu pensei em dar uma bronca nela dizer pra ela que ela não pode matar todo mundo enquanto ela estiver no grupo mas sei lá mano sinceramente o meu anacronismo é não me gera empatia por senhores de escravo vamos pegar esse baú aqui agora peraí deixa eu trocar a quest vamos colocar a quest do ferreiro de novo pra gente não esquecer nossa mano olha isso cara o caminho que o cara fez foi pegar o baú vambora aí aí como que desce aqui nossa olha a merda tem que esperar todo mundo pular aí ele desceu beleza vou continuar correndo aqui enquanto o pessoal tá tá vindo ali até que os caras capricharam na cidade né o pessoal que fez esse jogo não tem nada pra cá vambora vambora não tem ninguém aqui a mulher ali vem de ervas pra cá tem o que acho que pra cá não tem nada e os bichos estão seguindo meu personagem por causa do colar dele vamos procurar esse ferreiro deve tá pra essa direção aqui pela boca pela boca já comprei porra já comprei com você cadê mano o ferreiro pra cá não tem nada deve tá pra cá pra frente nossa demora pra renderizar aqui é um porto o ferreiro com certeza não está no porto caramba mano não acha a droga do ferreiro cara não deve tá aqui trancado aqui ali provavelmente vai ter combate naquele lugar ali trancado com certeza deixa eu ver se o OBS não tá me trolando não tá trolando não O OBS tá de boa o ferreiro o ferreiro tá ah esse cara é o ferreiro esse cara é o ferreiro vamos falar com esse cara aqui primeiro ah ele vende coisas comuns ele tá sem escravos nossa não vou vender pra ele não ah mano ele tem muito dinheiro é ele não tem escravo mas eu não vou vender escravo pra ele não tá beleza vamos falar com o ferreiro aqui nossa tem um baú ali atrás vamos lá atrás primeiro caralho olha a volta mano que o boneco dá beleza vamos dar aquela volta beleza vamos voltar e aí irmão e aí irmão e aí mano o que é que eu fale com a mulher dele que ele tá ocupado beleza ok eu vou falar eu vou falar da lâmina Electrum Inlay que eu achei num negar let me take a look hum Electrum an alloy of silver and gold this copesh is very old I would guess almost two millennia caralho it's beautiful I would not dare to let my hammer touch such a treasure for a price I can teach you how this blade might be reforged if you know a smith with the skill to work on it eu quero here any smith worth his salt will understand these instructions you may discuss such matters with me my wife could not swing a hammer to save her life but I doubt anyone in Egypt knows more about weapons and armor beleza eu vou falar vou falar como que ela aprendeu tanto sobre smithing my father my father's father and his father before him were all smiths ah I can trace my lineage all the way back to the royal for working a forge is a man's job but humility in the art of appraisal and the design of weapons and armor I have no equal a mulher tem uma tradição a mulher tem uma tradição de ferreiro, mano vou perguntar o que ela acha do farol don't answer that we are devoted subjects of his divine majesty of course você é livre para trabalhar para nós romanos sure, but I hope we can count on a certain level of discretion ah, beleza descrição lâmina meteórica eu encontrei uma daga deste material vocês já viram isso antes may I see found this, did you? the legendary dagger of Tutankhamen forged from sky metal you mean you have robbed it from his tomb give it back at once amenia it is cursed olha ah, mano as duas respostas é um desrespeito com eles, cara eu posso mentir dizendo que eu peguei de um ladrão ou eu vou falar ah, mano os mortos não precisam de arma eu quero saber como reforja se eu te ajudar com isso swear on your gods that you will arrange to have the dagger of the pharaoh return to his tomb upon your death ah, beleza sim vou jurar very good then I will help you find what you seek there is an ancient burial ground not far from here many kings and priests are interred there look for the tomb of Maya the wet nurse of Tutankhamen beside it is an unmarked tomb that is said in my family to hold the remains of the most famous bladesmith of the time ok if the information you seek still exists beleza you will find it there obrigado ok, mano é eu não ia mentir pra mulher eu não ia ser escroto com ela dizer ah, os mortos não usam armas bagulho mais escroto se dizer ser escroto com a crença do pessoal me trataram tão bem me ensinaram tudo sobre as armas ganhei ganhei a parada de como fazer a copeste lendária que vai ser uma arma que eu com certeza vou usar e agora eu quero a daga de Tutankhamen oh, louco um alquimista cadê? oh, louco eu quero nafta beleza o que que é isso aqui que ele vende eu vou comprar, mano eu espero que você conheça o que você está fazendo uma relatividade beleza beleza, mano caraca esses egípcios tem muita coisa, mano nafta tem um monte de coisa pra fazer beleza narcolite nafta opa, tem uma pessoa aqui tem um guerreiro aqui vamos falar com ele antes de ir embora eu quero falar com esses personagens aqui Ih, mano pera putz, mano um centurião meu cometeu crime peraí, mano é verdade, Guider você matou alguém? ah, mano você é um idiota, cara você matou eles? claro nós não intentei nossa a sua responsabilidade é, primeiro e mais proteger mas os outlaws são bold para proteger as pessoas nós temos proteger nós mesmos ah, mano me diga exatamente o que aconteceu esses dimwits se derrubaram e começaram a pôr em portas e demandaram dinheiro no nome do rei de Roma rei de Roma sério que eles fizeram isso? o rei de Roma você sabe quem está em charge na Roma o rei de Roma o consul o consul que é melhor que outros consules nossos cidadãos ainda não respondem ao rei de Roma eles também não foram informados dessa coisa chamada de taxa espontânea então a maioria de famílias não conseguem pagar em resposta seus homens resorteam a deslumar as casas alguns que resistiram morreram caramba mano dá eles pra mim que eu vou punir eles ah filho da puta tava roubando não vai ficar com os caras aqui mano o cara tá tentando me convencer a ajudar ele mano é um ladrão cara não eu não vou soltar você não cara não vou soltar você não eu posso só ir embora e largar ele aqui cara eu vou pagar pelas taxas que eles roubaram e vou levar eles embora não o estado vai ficar com as taxas babaca você fez merda você roubou as pessoas no mínimo no mínimo você não vai ficar com esse dinheiro beleza vambora onde será que ele guardou esse dinheiro o negócio vamos vamos ir atrás da adaga pra gente não perder tempo muita coisa tá acontecendo nesse vídeo aqui mano tá acontecendo coisa pra caramba aqui vambora ah ali em cima pô tá mas vamos lá a nossa legião tomou aqui tomou o lugar aqui precisa tomar o lugar aqui mano ae pacificamos aí o setor é nosso beleza seguinte a gente a gente precisa de escravo mano uma carta de cleópatra tá bom diga a ela diga a ela que eu vou me encontrar assim que eu puder porque aqueles peitões merecem atenção a gente achou o dinheiro que o cara escondeu aqui precisa de escravo pra fazer todos os trabalhos mano não tem escravo nenhum cara como consegue escravo deixa eu ver tem que ter uma missão aqui no mapa que dê escravos essa aqui dá dinheiro essa aqui dá comida não tem nenhuma mano essa aqui dá dinheiro também só queria uma missão que dê essa escravo pra gente pegar essa aqui é dinheiro também shit man shit tá depois eu compro alguns escravos vamos subir aqui vamos fazer essa missão logo da da tumba do faraó que eu quero essa porra dessa adaga pra mim a tumba do ferreiro do bladesmith no caso o cara que faz lâminas seguindo a direção dada pela esposa do ferreiro em Memphis você traz sua guarda pretoriana no deserto e encontra a tumba do cara que fazia as lâminas do tancamom o cemitério foi fácil de encontrar já que você encontrou a área tem cripta blá 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 ah mano a gente tem que dar dinheiro pra localizar um pessoal vamos dar dinheiro vai pra localizar um pessoal pra ver se a gente acha as tumbas eu poderia sair quebrando as tumbas mas seria um desrespeito fudido tá você manda algum dos seus pretorianos pros assentamentos locais vilas locais com dinheiro pra recrutar algumas pessoas pra que leiam as pedras antigas um tradutor apareceu e eles começaram a procurar muitos túmulos ah o Caeso achou um cara pra dizer que ele encontrou o que parecia ser uma tumba pequena que revelou que tinha uma porta pra um túnel escuro caramba mano cíneros chegou chegou a limpar uma das inscrições em cima da entrada hum é verdade beleza quem eu escolho pra investigar a passagem cara eu posso escolher o cíneros eu vou colocar a yulia pra investigar a passagem cálida acende uma tocha desce na tumba e o resto dos seus proletórios guardas esperam na entrada por sinal de problema cálida não sumiu por mais de uma hora caramba a espera parece eterna caramba ela não volta hum os caras acham que ela foi atingida por alguma maldição antiga nossa mano ela se machucou nossa caralho cálida sofreu uma experimento severo se ela tratar ela vai morrer caralho de fato cálida parece muito pálida caramba mano ah ela não conseguiu ler mano um escorpião mordeu ela porra eu fui burro mano eu devia ter colocado o o o cineros pra fazer essa essa missão idiotice a minha cara caralho que idiotice mano eu pensei que a cálida fosse ser boa de conseguir encontrar as coisas porque ela é ágil né e ela detecta armadilha mas na verdade eu devia ter mandado o velho pra poder ler as inscrições aí deu merda aí eu fiz uma cagada tremenda vou mandar ela pro hospital pra ela não morrer tadinha pra enfermaria coitada da menina mas mas ela achou um scroll com as instruções mano mesmo toda fodida ela conseguiu vamos lá cálida vai pro hospital nossa ela vai morrer mano 78 horas beleza tenda do legatos fica você aqui guarnição fica você aqui forja fica você aqui tem ninguém que possa ajudar ela ela curar mais rápido né ok vamos dar uma olhada a gente agora é só precisa reforjar a daga vamos lá olha só mano que adaga fodida da porra todo dano ignora armadura do alvo isso é roubado tem essa copeste aqui também roubada pra caralho vambora trafta caralho tem chance de botar fogo no inimigo a copeste jarro de fogo grego vou fazer fosca o que faz isso ah é tipo um vinho que cura beleza beleza mano enquanto isso vamos fazer a missão dos caras que resolveram pegar dinheiro do pessoal cadê eles vamos falar pro naso punir os caras nós mandamos ele coletar taxas ah filho da puta ah ele e os homens dele foram pegos imensos extorquindo o pessoal local exatamente expulsa eles não bate neles vai dá chibatada neles mete chibatada neles aí que eu não quero ninguém roubando aqui não bando de filha da puta tomar no cu vamos ver a gente upou de nível vamos botar ponto no cineros isso aqui não é tão bom esse negócio de moral os ataques dele terem chance de aplicar veneno talvez seja bom porra mas é 5% só mano é muito pouco vamos pegar isso aqui guidance vamos lá olha duelo duelo é bom vamos pegar duelo é hora do duelo tem tem esse arqueiro aqui sagitários vamos pegar accuracy vamos pegar mark target pronto ah eu tenho mais um ponto gg mano é isso a gente pega tá bom eu preciso de escravos né pra poder conquistar as regiões e construir coisa o cara tá embaixo de medicina vou vender medicina pra ele pronto cento e pouco quero comprar uns escravinhos mano vou comprar uns 18 aí gg vambora agora é só a gente esperar a daga e a arma ser forjada e eu acho que eu vou equipar elas no bestia o bestia vai equipar as duas armas provavelmente ou eu equipo ela no kaiser deixar a espada nele eu não sei se a gente vai direto falar com a cleópatra ou a gente só espera vamos construir estradas aqui vamos fazer uma missão ali de pegar remédio ali e vamos só passar o tempo só mano na real vamos até a cleópatra né a cleópatra pediu pra encontrar com a gente na real não vamos só passar a gente vem pra cá no caminho a gente passa na cleópatra trade post beleza 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 fizemos o fogo grego a gente meio que terminou já os itens já não sei se a gente faz essa fazenda a gente tá com pouco escravo eu vou fazer lumber mill a madeira madeireira vai ser melhor vamos entrar no lugar aqui e a gente pega os itens craftados e termina a missão tadinha da cálida mano quase morreu o cara não gosta de usar armadura porque é muito quente é mano tem que usar mano senão você vai morrer cara vamos pegar os itens aqui olha só mano a copesh e a daga copesh a daga e o fogo grego tá os três GG mano olha isso eu vou equipar no não eu vou peraí eu posso equipar a daga no cara não vou equipar a copesh nossa olha isso mano tá peraí cutting lash slash quais habilidades ela tem ela tem habilidades basiconas tira tira esse lash aqui vou deixar nele cadê o vou botar uns pontos aqui no personagem né antes de fazer qualquer coisa pronto agora eu vou correr mais independente da armadura ae bestia equipa a daga de tutankamon pronto GG mano GG todo dano ignora a armadura do alvo deixa eu ver as habilidades desarme backstab cara esse é muito bom mano são habilidades muito boas fogo grego GG mano acabou tá tem ponto pra colocar não quanto tempo falta pra cracálida se recuperar 54 horas shit man acho melhor a gente só ir embora então vamos só vazar não tem mais quest secundária tem só que falar com a cleópatra vamos falar com a cleópatra e encerrar hum eu tô meio que com pouco dinheiro aqui pouco escravo pouco dinheiro enfim onde é que tá a cleópatra bem aqui vambora opa ah mano um cara machucado vamos enterrar o cara vai vambora vamos lá se encontrar com a cleópatra com a cleópeito e não a cálida tá machucada vamos esperar um pouco então vamos esperar a cálida se recuperar antes de de se encontrar com a cleópatra acho que acho que seria a coisa mais mais inteligente vamos mandar ah não tem como mano cara a gente precisa comprar escravo velho não tem como dar upgrade nada vamos esperar mais um pouco quanto tempo leva pra cálida se recuperar falta pouco ela já vai se recuperar vamos vir aqui em cima pegar uns recursos opa vamos pegar tudo que tem aqui no acampamento enemies on the move tá bom os inimigos vão atacar onde ah mano vamos dar vamos dar comida pros caras falarem pra gente onde os inimigos estão beleza vamos mandar um preitoria nosso vai você pronto pra sabotar os suprimentos dos inimigos onde que os inimigos vão atacar mano aqui embaixo não é aqui embaixo não é aqui embaixo não é é uma merda isso cara toda vez que os inimigos estão on the move ah aqui em cima vou atacar ali em cima eu vou mandar vou mandar essa legião que tá disponível primeiro a cálida tá curada beleza acho que com a cálida curada a gente consegue não pera primeiro tem que tirar ela do hospital não é aí é merda olha a merda primeiro tem que vir até aqui tirar ela do hospital eita porra o cara conseguiu fazer o objetivo mas ele se machucou vai começar vai começar uma batalha ali em cima mas a gente já chegou lá em cima com nossa com nossa legião que vai defender o lugar vamos botar o cara pra se curar no hospital e tirar a cálida do hospital da enfermaria no caso beleza a cálida curada nosso amigo aqui machucado volta pra cá GG mano vamos embora ah vamos falar com a Deianeira que ela matou aquele cara no mercado de escravo a gente não sabe se ela ah não tem diálogo novo droga pensei que você tinha um diálogo novo com ela porra não teve diálogo nenhum novo ah beleza a comida tá escassa tão comprando por um preço maior quero escravo mano quero comprar uns escravinhos vamos embora vamos embora fazer logo a missão pra não demorar muito tempo ah olha o exército inimigo aqui nossa mas o exército inimigo tá tá indo atacar o que? aqui em cima? putz vai demorar muito pra chegar aqui vai demorar muito pra chegar aqui em cima vai demorar tipo muito tempo vamos botar nossa legião pra fazer a missão daqui de cima pegar dinheiro a outra legião que tá aqui vamos botar ela pra dominar essa fazenda aqui e vamos matar a Cleópatra mano matar a Cleópatra é isso aí ó o caminho que o exército inimigo tá fazendo cara ameaça de roedores ah mano lixo comendo nossa comida vambora vambora nossa o exército inimigo dando a volta por ali é muito zoado cara eles vão demorar muito pra chegar vamos pegar os suprimentos médicos aqui pronto isso nossa legião tá aqui esperando GG vambora opa batalha vamos lá mano vamos lá batalhar cara esse personagem aqui é o melhor mas ele tem uma chance de morrer muito alta mano vamos com esse merda aqui agressivo ou defesa vamos com uma linha estendida vai vamos avançar a gente pode formar triângulo e diminuir vamos diminuir a moral do inimigo para o inimigo se fuder logo embora seguinte cara a gente está na vantagem ainda vamos dar vamos vamos atacar os inimigos no meio do clima zoado beleza beleza vamos fazer uma enfermaria para curar o pessoal que sobrou GG mano ninguém morreu vamos pegar o loot cara ninguém morreu mano foi uma bata de uma batalha isso aqui batalha foda vamos usar essa legião aqui para pegar comida aqui legião afrorum essa missão aqui já está sendo feita já foi feita beleza vamos falar com a cleópatra então GG cleópatra estamos chegando está todo mundo aqui no grupo vamos embora GG mano ver se o OBS não está me trollando vamos embora encontrar a cleópatra na corte do céu alguém o pôr de nível ou eu ganhei uma arma olha eu ganhei uma arma boa mano caralho olha essa lança cara eu vou equipar a deaneira essa boa da porra eu vou desfazer a coroa do mitrida já não é tão boa assim beleza vamos embora e será que a cleópatra aqui é com a gente para fazer uma reunião tão importante assim opa olha quem está aqui a lunha vamos falar com ela greetings legate ah não tem nada para falar filha da puta você certamente took your time beleza beleza cara eu posso ser arrogante com ela posso ser você educado me desculpa alteza a invenção da apologia não legitimiza a falha vamos nos no negócio sem mais adi é minha compreensão que você precisa de tipo de evidência contra seu oponente para ser usado no senado algo para provar a existência de suas relações de negociais com meu marido infelizmente meu marido mantém recordes de todos tais tratamentos beleza ela quer ajudar a gente a provar que o marido dela e o senador estão beleza e ela tem meios de conseguir esses registros caralho ptolemy mantém todas as leger detaile suas transações em seu palácio em alexandria nós vamos pagar uma visita ao meu querido marido pode ser benefício para você fazer seu conhecimento não você acha alexandria é bem no território inimigo mano é a oportunidade perfeita para o cara assassinar a gente assassinação é assim a sua república maravilhosa eu tenho certeza que nossos inimigos nunca se estuperem tão baixos não apesar ptolemy nos ofereceu uma passagem de segredo matando de nós agora vai arruinar sua reputação em perpétua alexandria é bem no território inimigo isso não é um problema o povo da Ígipte não vai nos viajar e meu marido provavelmente procura uma razão para falar com me beleza como ela vai buscar tais evidências foi um segredo eu não sabia eu tenho uma relação com segredos eles tendem se revelarem para mim a guerra não é simplesmente uma questão de sordas e shields surely an illustrious leader such as you would know this a war is best one without spilling any blood caramba mano essa é ideia terrível vambora foda-se spilling 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 i have already inform tolumi about our impending arrival let us quickly be on our way this could give us an opportunity to end this war Meu Deus, que mulher escorosa. Que? 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 U? E? 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 Você. Filha da puta. Beleza, a gente ganhou, a gente ganhou uma missão, a gente, a gente ganhou uma missão, De comprar um tapete pra ela, mano Porque ela não gostou do tapete do lugar Que filha da puta Filha da puta Ela, mano A gente pode olhar aqui Aqui no lugar se tem um tapete que ela goste Eu duvido que vai ter um tapete que ela goste Nesse lugar aqui Não Vambora Vamos procurar Será que seria interessante procurar um tapete aqui, mano? Eu acho que ela só não vai querer Ou vai descobrir que o tapete é daqui, né? Ela quer um tapete em Memphis Olha a merda Vamos ver nessa menina aqui Na menina daqui ela deve vender Ela deve vender coisas, né? Ah Ah Não, não vou comprar aqui não, mano Tá muito barato o carpete que a menina tá vendendo Acho que eu vou em Memphis comprar essa porra, mano Ah, pera Esse cara vende vinho, né? Vamos comprar vinho Ah, não tem como comprar não, foda-se Vambora Vamos em Memphis Vamos pra droga do tapete lá Eu não quero ter problema com essa rainha, não Não quero ter problema com ela, não Vai que eu compro o tapete falsificado ali Ela fica puta e descobre É, e dá merda Opa Um desvio Nossa, mano Cinderos machucou a perna Que merda Ah, peraí O velho Pô, o velho tropeçou Machucou a perna Beleza Vamos botar pra fazer umas missões aqui De conseguir grana pra gente Onde tá a legião de cima? Tá bem aqui Eles tão indo fazer missão, provavelmente Beleza, vamos entrar Vamos entrar em Memphis Vambora Vamos comprar o tapete O bendito tapete Olha a Menses de dia, mano Menses de dia é muito bonita Vambora Vamos lá atrás do carpete Que a rainha quer Putz, mas aonde que vende tapete Nessa porra aqui? Supply trader Deve ser aqui I sell medicinal herb Couldn't stay away See for yourself I am honoured But that is not how we work We do not simply sell the carpets we display We manufacture our carpets on specific Good My assistant will be right with you Weaving the carpet will take approximately a year Filho da puta Não tem tempo pra fazer tapete não If you're desperate I can sell you this sample we have here It will not be cheap It will also not be as good as this one Of course not That's something no self-respecting merchant would do Meu Deus do céu, mano Eu quero tapete Tá bom, vou comprar Filho da puta Beleza Tive que comprar o tapete que ele me deu Não tinha outro If you explode yourself with something you bought from me You have not used it correctly Eu podia ter roubado o carpete do faraó Mas não tinha a opção ali de roubar Vou conseguir comida aqui Não, pera Antes de fazer as missões Eu preciso ficar ligado, né Nessas missões de conseguir comida Bota pra pegar comida aqui No hunting ground E vambora Vambora entregar pra Cleópatra O demônio O carpete que ela queria Enemies on the move Aonde? Mano Inimigo de novo, cara Vão atacar aonde os inimigos? Beleza, vão atacar aqui Vou defender com a lag Guia o Victories Esse lugar aqui Vamos lá Entregar o carpete pra Pra rainha Filha da puta Vamos lá, mano Eu ainda acho que ela não vai querer Vamos comprar um carpete aqui Da menina aqui Vamos comprar aqui Porque talvez Talvez ela goste Sei lá, mano Talvez ela goste do carpete Vambora Vambora Compramos o melhor carpete dela Que custou cem E compramos o carpete do faraó Que custou trezentos Vambora Ué, o que esse romano tá fazendo aqui? O que o que esse cara tá fazendo aqui? Boa noite Ah, tá Só falou Eu pensei que tivesse um diálogo adicional Só deu boa noite Só Vambora, mano Conseguimos o carpete da rainha Filha da puta Ela não tá aqui não? Ah, eu não acredito Velho Eu não acredito Que ela não tá aqui Ela não tá aqui, cara A Cleópatra deve estar No lugar lá Da missão lá Ela não tá em lugar nenhum, mano Ela era pra estar Em algum lugar do mapa A desgraçada Vambora O jogo marcou o lugar Aqui pra eu vir Mas aparentemente Ela não tá aqui Hum Dia da puta, mano Ela foi embora Provavelmente Eu não vou conseguir entregar Aqui, né Vou ter que encontrar com ela Junto com o faraó lá Vambora Pensei que ela fosse estar aqui, mano Que desgraçada Ah, a missão tá marcando aqui, cara A missão tá marcando Que ela tá aqui Mas por que que ela não tava lá Quando eu fui? Que esquisito, cara Vamos entrar de novo Pode ser que tenha bugado Pode ser que esteja bugado Sei lá Cadê ela, mano? Ela não tá aqui, cara Ela não tá aqui, cara É sacanagem, velho Sumiu a Cleópatra Ela não tá aqui em cima também Ah, beleza A gente vai ter que encontrar ela Na missão da história, então Distrações diplomáticas Seria a missão da história Vambora Let's go, Dan Vambora, mano Nossa, lá em cima, cara Ela quer que a gente vá lá pra cima No faraó Pra fazer essa missão Olha a merda Vambora, né Vambora avançar um pouco Ah, não Esses guerreiros Não, mano Eu vou vazar Não vou lutar com esses guerreiros Não, cara Mira de Warriors Esses caras são muito escrotos Vambora Estamos chegando Vamos upar de nível O personagem Warcry Isso é ruim Vou pegar isso, não Aumentar o dano Do escudo equipado Vou pegar essa passiva O best Eu vou pôr de nível também Dodd é importante Mas eu não quero pegar O máximo de foco Isso é importante A cálida Eu vou pôr de nível também Vamos pegar a passiva Accuracy Quero pegar outras coisas Depois A gente tá quase chegando Lá em cima Nossa, mano Um animal abandonado Vamos pegar a carne Vai Pegar a carne A gente tá quase no Tá quase ficando sem carne Vai começar uma batalha aqui Vamos lá Vamos se reunir Com o faraó aqui Caramba Grande cidade de Alexandria É a sede do poder Da dinastia pitolomaica E a casa Da biblioteca de Alexandria E o famoso Farol do faraó Vambora, mano Vambora, mano Vambora, mano Cara O Cineros tem que ficar Comigo Ela e a Ptolemy Estão já na guerra Se eles sentem Quanto a sua aliança Beleza O faraó Pode encontrar Prudente Terá-la Executada Caramba Tá bom Tá bom Beleza A gente não pode ser Muito amigo da Cleópatra Beleza A gente não pode ser Muito amigo da Cleópatra Senão o faraó Pode acabar executando ela E perceber que ela É aliada da gente Beleza Chegamos aqui E você Você cuzão com ela Eu não sou subordinado seu Eita 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 Caralho Caralho Você desrespeita-me Ao seu próprio risco Meu irmão Caralho Caralho Cleópatra é muito escrota Beleza Mano Agora eu fiquei com medo Ela demonstrou Se Ela 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 demonstrou Que vai me matar Se eu desrespeitar ela Beleza Não vamos ser tão escroto Com ela Vamos Vamos Respeitar o rei O faraó Mas não vamos ser tão escroto Com a Cleópatra não 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 Quem é essa menina? E essa menina cara? Ah, por que você vai fazer isso? um festival é tão ruim hum ela estourou você ficou aqui um mês conhece o palácio bem obrigado eu espero que esse festival se resolva eu tenho como vir pra cá mexendo as coisas tipo antes de falar com o faraó ah tá trancada droga é tá trancada opa pera aí pera 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 o caminho aqui eu acho que é só lá dentro é só lá dentro né aqui fora não lá dentro a gente vai vai conseguir meio que sair daqui é vamos ter que falar com o faraó mano e vamos direto sem enrolar não deixar o faraó esperando ao luco ali mano o filho da puta ali o que eu trai do você está na presença de Ptolomaios Theos Felipatou ele que governou sobre a terra e a terra esse mundo e o outro mundo de os mortos e os vivos ele que é o cara do céu e o velho da Nile Olá espéu você parece particularmente pathetic hoje é sempre bom ver você o honor do wife it is customary to grita for enrola with a bao beleza esse é o cara esse é o desgraçado lá mano do mercado hum vamos 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 fazer uma reverência vai hum 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 você para você tem a legião inteira em Alexandria está ajudando o Egito legião hum por Minerva claro que não Marcellus e seus homens estão aqui para minha própria proteção eles são meu guarda praetoriano hum todos os soldados para proteger você hum qual o seu papel aqui luco eu sou apenas um advogado à sua majestade aqui para proteger as ruas de rome hum vocês dois são amigos próximos a living god does not have friends his majesty understands us and our objectives in this region it is natural that this brings us together você sabe por que estamos aqui você sabe por que estamos aqui você sabe por que estamos aqui hum hum houve um acidente um guarda perdeu a cabeça meu pessoal ha 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 gostaria de cuidar do corpo Marcellus take Hortensius and help them mas faça o que você disse beleza já dispensamos o pessoal para poder cuidar do do guarda morto lá na porta isso é inconveniente nós precisamos encontrar esses documentos mas nós não conseguimos fazer isso com os homens locais ficando em torno eles não parecem formidáveis eu acho que nós podemos matar ambos eles facilmente eu estaria muito feliz se pudéssemos sair deles sem deixar mais mortos Kalida você está bom em falar com as pessoas então inventa uma razão para pelo menos dois de nós sairmos ou seja menos charme talvez para que eu possa enviar você para encontrar essas leis é uma pena que o Magistar foi necessário na sala de trono beleza beleza a gente precisa achar uma desculpa para poder entrar no lugar ali cadê aquela menina dos gatos que está junto com a Deianeira parece que elas são tão juntas elas só estão juntas aqui mano a menina está chorando tadinha vamos dar uma olhada nos skills adicionar as skills vambora ah não ela não tem quem tem skill para adicionar ah esse arqueiro aqui vou pegar essa habilidade aqui nível 2 esse cara aqui eu acho que é bom pegar a cabeçada eu não quero pegar não mano ataque de oportunidade causa fraqueza não vamos pegar que o escudo fica mais forte esse cara aqui mano pegar a habilidade de derrubar literano essa habilidade é boa tá seguinte a gente tem que achar uma desculpa para passar pelos homens do cara lá a porta ali não vai abrir para a biblioteca ali por enquanto deixa eu ver se o OBS não está me trolando não está gravando ainda por um segundo achei que o OBS estivesse me trolando vambora que desculpa que desculpa o único crime dos povos era o único crime de vir para a Egipto acho que isso acontece quando você diz respeito a rainha do Egito pode eu perguntar o que exatamente aconteceu aqui ahn ele falou é vou falar a verdade né o guarda se dirigiu ao nosso legato na presença da rainha a rainha não gostou ahn eu não sabia que esses decadentes egípcios estavam tão conhecidos com o conceito de disciplina a rainha é uma mulher impressionante ahn você 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 obviamente não me encontrou cara eu não quero matar esses dois caras mano ela é a filha de inbreda de um pai de inbreda e por qualquer forma por que um romano deveria cuidar da alma da Egipto? é tudo política boa ideia nós precisamos colocar os pequenos se eles estão atingindo os cidadãos romanos por favor Elaborate por favor Yulia Kalida quem não protestou contra a execução? venha Bestia deixe-nos garantir que ninguém está ouvindo beleza conseguimos a Kalida vai ficar conversando com os caras ali enquanto o Bestia e o Kaiso vão para lá a gente está com o imperador ahn comer algo primeiro não seria bom? ahn o que? 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 a gente está em guerra com o Egito né? o que? o que? o que? o que? o que? agora a gente está aqui para mediar um acordo de paz vamos vamos com isso e olha um proconso romano foi assassinado no Egito se isso não é guerra talvez logo logo estaremos em minha experiência soldiers often die your proconsul should have been careful we do understand your anguish but starting a war would be a bit of an overreaction don't you think eita porra não vou tratar ele mal não obviamente não se estamos em guerra independente na beleza Beleza eles vão discutir agora a gente vai para a biblioteca Ah não olha a gente não pode matar todo mundo Beleza mano eu acho que a entrada para a entrada é por aqui mano Ah beleza a gente não passa por aqui tá Talvez a menina gato a menina que gosta de gato Opa Tá beleza esse cara quer entrar na biblioteca vamos falar vamos ver se alguém tem diálogo aqui sobre a biblioteca e na minha irmã bela que já deu mal É Beleza então talvez as duas aqui possam ajudar Droga nenhuma delas tem diálogo com a gente Pra poder ajudar Vamos vir aqui embaixo Ver se as pessoas aqui tem diálogo Sobre como entrar ali Ok Nada com esse cara aqui Nada com esse cara aqui A gente upou de nível, mano De novo a gente upou de nível Esse cara aqui upou de nível Tá, vambora Beleza, a gente não pode entrar Na sala do trono agora A gente tem que abrir aquela porta ali De algum jeito Tem um buraco Ah, a gente pode jogar um monte de gato Parece frágil a porta A gente não pode arrombar a porta, né Tem um buraco perto da porta Cara, a menina entra aqui, velho A menina do gato Eu vou lá falar com ela Ela com certeza consegue entrar ali Ah, tem diálogo com ela agora Vamos falar com a menina O que você precisa, warrior? A menina está te tratando bem? Ela está me falando sobre a sua religião Isso é certamente... Inusual Isso é dito por uma mulher Que worshipa gatos, mente-te Eu não quero ser rude Obrigada por estar com mim Hum, eu preciso de gatos Você é a sacerdotisa dos gatos Pode me ajudar? Um gato não vê Se ela precisa ser vê Olha lá Os gatos estão em todo lugar Encontre eles E eles vão te ajudar Ok Beleza O gato só pode ser visto Quando ele quiser Ok, vamos achar os gatos Se eu achar os gatos Eles vão me ajudar Nossa, mas onde tem gato, mano? Ah, tem um gatinho aqui, ó Olha que bonitinho Deitado Um gato O que é isso aqui? Uma espécie de corda Caralho, tem um montão de gato aqui, mano E aí, gatinhos? Outro gatinho Meu Deus do céu, mano A gente tá achando muito gato Tem uma corda aqui Tem mais gatos aqui, mano Eu tô procurando mais gatos O que a gente vai fazer com esses gatos, mano? Tô curioso agora de saber O que a gente vai fazer com os gatinhos Beleza O que é isso aqui? Uma tocha? Beleza O que que eu vou fazer com isso? Tá, eu quero mais gatinhos, cara Ou eu já achei todos os gatinhos? Aqui tem mais um gatinho Certo da fonte Acho que eu achei todos Beleza Unleash the felines Como é que a gente libera os gatos? Como é que a gente solta eles? É aqui? Beleza A gente solta os gatos lá dentro Eles vão fazer O que você está fazendo? Eu não acho que isso é a ideia do que a gente está pensando Enfimando um gato ou um gato pobre dentro da biblioteca Quem está lançando essa huracane de gatos sobre a biblioteca? Eu estou tentando trabalhar aqui, você sabe Não importa Funcionou Funcionou, mano Soltar os gatos lá dentro Funcionou Então você quer uma solução permanente para o nosso desagredimento? Intrigue, nós temos que admitir Deixe-nos ouvir o seu propósito Minha propósito é bastante simples, garoto Você vai cessar o seu ataque E eu vou assumir o meu lugar direito no trono Ridiculoso, como sempre E quando você está no trono O que nós deveríamos fazer? O que nós deveríamos fazer? As longas você parar de colaborar com o Lurko Eu não me importo o que você vai fazer Se você parar de colaborar com o Lurko Você vai ser morto pelos seus crimes Junto com o Vitellius Lurko Rapaz Nós temos uma organização Por que nós deveríamos parar isso? Não é esse alcançamento Beneficial para o Lurko também? Se eu puder interjeitar Sua radiança É realmente difícil Para os Legatos Entenderam Tão tais Subtletas do comércio Os soldados São pessoas Com uma clara de visão Que pode lhe blindar A nuância Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer Esse Lurko E você é perfeitamente balanceado Que entende de comércio e guerra EQUAL? Não Não, esses caras vão se matar E? Mano, a gente vai acabar atacando fogo no palácio Eu tenho quase certeza Tá bom, eu entrei Entrei com o Bestia, vamos falar com esse cara aqui Oh, hum, olá Eu não acho que você pertence aqui Quem é você? Pra me dizer aonde eu pertenço Eu não sei se alguém como você entenderia Eu mantenho a atenção dos números Você trabalha pra Vitellius Lucro Eu não trabalho para o senador Eu sou o recordeiro para o trade entre o faro e a Roma Ah, beleza Olha Eu posso ser direto com ele Eu posso ameaçar ele Eu vou ameaçar ele Quem é você? Ahn Alguém que tá ajudando o Lucro a fazer dinheiro Ah O que? Isso não é verdade Eu não queria fazer algo ilícita Eu tentava sair Mas o faro disse que ele me deixaria executar Ahn Você pode Ele pode trabalhar pra Roma Ao invés de ficar aqui com o faro O faro insistiu nisso O senador estava inesperado Mas ele disse que eu tinha que vir Não importa o que você tentou fazer Suas ações Ih, mano Eu não quero que esse cara morra Coitado, ele é inocente Eu não acho que isso é certo Eu estava coercedo para trabalhar com eles Da vez que eu percebi o que eles estavam fazendo Era muito tarde Ahn Mano Mano Esse cara é o troço que a gente veio buscar Ele tem os números na cabeça dele, cara Ah, quem é esse homem? Ah, quem é esse homem? Eu só o conheço como o grande shadow O que você sabe sobre a 17? O que você sabe sobre a 17? Eu só sei que eles são fãs Empreendidos pelo senador Caramba, mano Caramba, mano O legatus vai querer que você testemunhe no senado Eu vou testemunhe, eu vou fazer o que você quiser Só vem para mim quando está seguro Cara Que merda Que merda, mano Eu quero que esse cara fuja com a gente Beleza Não tem papel Não tem nenhum documento Esse cara tem tudo na cabeça A gente precisa resgatar ele Nós estamos aqui para negociar Qual é o seu endgame aqui, Lugate? Estou te dando uma chance de se render Antes de eu conquistar Alexandria e todo o Egito Conquer? Nós pensamos que isso era para ser uma discussão Cara A guerra já está a caminho É inevitável Você vai ter que... Cara, esse cara vai ter que pagar pela morte do Loculus E viver sob a sua regra Em nossos próprios lindos? Nunca Ae, conseguimos Caramba O que você fez lá fora Em nome de Júpiter Beleza Você aprendeu alguma coisa importante Ah, a gente precisa trazer ele... De levar ele embora daqui Caramba, mano Beleza A gente salva ele durante a invasão Nossa, mano Nossa, deu certo, cara Cacetada A gente tem uns pontos para colocar Vamos ver quem foi que upou de nível aqui Tem dois personagens que uparam de nível Tá, você upou de nível Eu vou pegar essa habilidade aqui Pera Esse cara aqui eu estava upando o que nesse cara aqui, mano? Eu vou pegar resistência Que é bom Esse cara aqui é o cara que buffa É o cara que dá dano e é o cara que buffa O cara é muito forte Pegar passiva nível 2 Esse cara aqui precisa dar dano Seguinte, mano Vou pegar o chifre Para buffar dano Não, vou pegar isso aqui Beleza GG, mano GG, a gente está cheio de gatinho no inventário Olha que legal Cara, é o seguinte Eu vou salvar o jogo aqui E eu vou encerrar por aqui, mano Beleza, galera? Esse foi Expeditions Rome A gente vai tomar Eita porra, Cleopatra está estando embora A gente vai tomar o Egito nessa porra aí E Ptolomeu vai pagar E é isso aí, mano Beleza, então Falou, galera Quando eu arrebentar Obrigado.